Welcome to my house, baby take control now, we can't even slow now, we don't have to go wild E é isso aí galerinha do canal Games Imperdíveis, que é o Thayel e nós vamos hoje pessoal Trazer mais uma escalação pra rodada número 9 aí ó A última pontuação foi de 70.92, nosso patrimônio foi pra 147.96 Ainda bem Jogadores mais escalados pra essa rodada aí, tudo de Minas Gerais, cadê ó Roger Guedes, Guedes e Gustavo Blanco ali, Tético Mineiro e Cruzeiro Então sem mais delongas, vamos fazer as substituições Já vemos ali que o Marcos Guilherme de São Paulo vai ter problema Vamos remover aqui, vender todo o time, a gente tem que vender tudo porque é bom sempre Começar com o time novo né, sempre bom começar com o time novo Começando pelo goleiro, vamos começar pelo goleiro E é desse jeito, é mesmo e é, porque é mesmo Um goleirão aqui E vamos lá Escalar o goleiro, o Flamengo vai pegar o Corinthians, vai ser complicado Já o Cruzeiro, cara, vai pegar, vai pegar o Ceará Com certeza o Cruzeiro vai ganhar do Ceará Eu acredito que o Ceará não vai se dar muito bem contra o Cruzeiro Então vamos escolher o goleiro Fábio O goleiro Fábio do Cruzeiro Vai dar aquela valorizada, né, no patrimônio E vamos agora escalar os zagueiros O que foi bem escalado foi o Dedé Então a gente vai escalar o Dedé no preço bom E eu acredito que ele sempre faz pontos, cara, sempre faz pontos aí E agora vamos escolher os outros zagueiros Vamos escolher outros zagueiros O Vasco vai pegar aí o Botafogo Não é bom a gente escalar jogadores de clássicos, cara Jogadores de clássicos não é bom escalar O Lucas Veríssimo fez uma boa pontuação na última rodada 3.68, né Temos aí outros zagueiros também Tem o zagueiro do Palmeiras Fiz 4.8 na última rodada E temos aí os zagueiros bons também Do Internacional O Inter que vai pegar o Esporte Então eu vou botar aí o Rodrigo Molido do Internacional, beleza? Vamos colocar aí Vamos focar aí nos times Que a gente acredita que vai ser vitorioso nessa próxima rodada A rodada 9 Ainda estamos aí na média, galera Estamos conseguindo aí crescer ainda na média Mas vamos em frente Aí agora os laterais Laterais aí Vamos pegar aqui os fortes, né Os melhores aqui Não é bom muito arriscar no Flamengo, galera Só se for pra valorizar Vemos aqui os caros, né A gente vai pegar uns mais ou menos aqui Mais ou menos baratos aí Você vê que o Rodineca sempre faz ponto Ação boa 6.22 E tá valendo um bom preço aí, cara E temos aí outros jogadores aí Como o Diogo Barbosa Tem 10.95 Só que o Palmeiras vai pegar o São Paulo, cara E não sei Se o Palmeiras vai fazer um bom jogo contra o São Paulo E vamos dar uma olhada aqui Tem o Dodô, lateral Do Santos Pra dar aquela valorizada de patrimônio Vamos colocar o Dodô do Santos O Santos vai jogar contra o Vitória E vamos colocar aqui Um jogador bem caro aqui, cara Pode ser, por exemplo O Rodinei Do Flamengo Vamos ver se vai fazer Uma boa pontuação o Rodinei Sempre bom dar essa equilibrada aí Pegar um forte E pegar um fraco E é isso aí Agora a gente vai Para o Esmeias Cara, o Zé Rafael do Bahia Tá muito bem valorizado aqui, ó O Bahia vai pegar o Grêmio, cara E não sei se vai ser uma boa Botar o Zé Rafael Mas ele tá fazendo Boa pontuação Sempre faz, né, cara Então vamos arriscar aí No Zé Rafael E agora a gente vai Equilibrar com os jogadores Menos Menos caros, né Vamos equilibrar com os jogadores Menos caros Temos aí o Diego O Flamengo Acredito que o Diego Vai ser titular E vamos colocar aí Outros jogadores Como, por exemplo, o Rodrigo Rodrigo Dourado, cara Vamos torcer para que o Inter Venha ganhar no Beira Rio Não venha nos decepcionar O que você achou da palestra? Olha, também assim Não pode deixar a água parar Assim, pneu Assim, igual eles fazem Assim, essas coisas, né Então, também é igual É igual Então, não tenho o que falar Eu vou falar igual ela Assim, não tenho o que falar E eu também achei ele engraçado, né Assim, é Nossa, cara Tô nervosa Tô nervosa E daí é igual É igual Assim, não pode deixar a água parada Assim, se tem algum sintoma Assim, tem que ir na farmácia Alguma coisa Só isso, então E vamos ver outros jogadores também Tem o Diego Souza, né Do São Paulo E joga muito bem E o Fluminense vai pegar o Paraná Cara, o Richard Tá jogando muito bem 16,96 De cartoleto Não vou escalar ele Não vou Temos aí o Nenê Nenê aí Do São Paulo Vamos torcer, cara Pro São Paulo Vamos dar essa força Pro São Paulo, né Eu não escalei ninguém Do Palmeiras ainda Vamos acreditar Que o São Paulo Vai continuar invicto Então, vamos botar o Nenê E vamos que Vamos pros atacantes Atacantes aí Vamos ver os atacantes Que nós temos Aí o atacante principal É o Everton, né Vinícius Júnior Que na última rodada Nos decepcionou, né Acreditava que ele ia fazer gol Mas acabou não fazendo Foi nada O Atlético Mineiro aí, cara Quem tá sendo bem escalado aí É o Roger Guedes Vamos colocar o Roger Guedes O atacante aí Do Atlético Mineiro E vamos dar uma olhada Aqui em outros jogadores No time do Santos Tem o Gabriel, né Gabriel ali Tem o Henrique Dourado Flamengo Não gosto desse atacante Ele é mais cagão ainda Mas aqui pela Palmeiras Temos ali o Keno Só que não vai dar pra colocar Porque a gente já tinha escalado Pelo São Paulo Vamos acreditar Que ele vinha vencer Mas não tem muita opção Não tem muita opção A gente vai ter que escalar aqui Por exemplo O jogador do Santos Ele tem o Gabriel Com 12 pontos 12 cartoletas, né Vamos torcer pro Santos Nessa rodada aí Pra que eles venham se dar bem E aí falta um atacante Um atacante O ruim é que a gente Não tem muita opção Não tem muita opção De atacante Tem o Rodrigo Bruno Henrique Que é quase que um Meio atacante Acredito eu Mas temos ali O Ricardo Oliveira O atacante do Atlético Mineiro Vamos colocar ele Pra dar aquela valorizada Não sei se vai jogar Esse é o problema do Cartola Ele não avisa Quando que alguém vai jogar Caso venha Aparecer Pra gente fazer a substituição Dar algum problema A gente vai fazer Algumas alterações Mas O nosso time principal É isso aí E agora Os técnicos Não tem muita opção A gente pode escalar aí O Jair Ventura Tá com preço bom E vamos de Jair Ventura mesmo Beleza, galera? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Nessa escalação Nenhum jogador do Flamengo Praticamente só esse aqui, né, cara Porque eu não sei Se o Flamengo Vai ganhar do Corinthians Vai ser um jogo Muito disputado E eu não quero arriscar E pra capitão A gente vai colocar O Roger Guedes Acreditando que o Atlético Mineiro Vai fazer um bom jogo Contra a Chapecoense Claro, né E é isso aí, pessoal Essa é a nossa escalação Pra essa rodada número 9 Espero que vocês tenham gostado Até a próxima gameplay Até o próximo vídeo Até o próximo conteúdo, pessoal E... Tchau, tchau 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 E aí